Galera, pra esse vídeo a gente deu super escuro, tá? Galera, ele foi criado em 1900, né? Fazemos as tradições de 1860, né? Foi Kurt, e depois ele... postando aí John Kirby, né? Quando ele é Kurt, ele é escuro, né? Ele é o Neon do Mundo Escuro, Damax 4, né? Na Caráxia de Atomita, que foi desfile para o Galáxicos. Ele é um furado, com os dedos, eles fazem como a cor nesse escuro, né? O Galáxia de Atomita, Zax, e teve dois filhos, que são chamados de Saúdo, mas foi uma filha chamada Zindas ainda, a que ele desfezava. Depois do ZDV, ele foi mantido no nome da sua família. Depois da derrota, ele subiava a sua vitória, e saiu a família de Zax, e não teve nem de saúde, mas foi sofrido da sua esposa. O Galáxia de Atomita, o Galáxia de Atomita, o Galáxia de Atomita, o Galáxia de Atomita, que revidou o invasão em perto da terra, escolheu o guerreiro, que recebeu a habilidade de Clássico e o Fantástico, que é mais forte que o Coisa, tinha o voo superior e a maior capacidade de genética, o Tocqueiro de Atomita, o Tocqueiro de Atomita, o campo da Força da Mãe Invisível, e podia usar o poder do Senhor Fantástico também, e do Tocqueiro de Atomita, para derrotar o quadro fantástico, tanto sobre mim, quanto na rua, ou também, na face da terra, e para a força recuar, Entendem-se que o Coteiro de Atomite disse que o Coteiro de Atomita era um profundo intoxicante de Tocqueiro de Atomita, pois tinha o Tocqueiro de Atomita, e havia um corpo explorado para o Coteiro de Atomita, e que o Coteiro de Atomita tinha uma proteção e ele teve um caso para a força recuar, para o Coteiro de Atomita, Conhece o engano e devolve o atalho de Storm. Storm mata quando qualquer atalho reconheceu ele. Uma bomba colocada sobre o seu. Quando eu soube ele, seu braço ficou escuro. Rádio Monte. Uma letiva de infinar e matar os quatro. Ele estava entre os meninos que eu estava convocados para... Ah! Ele disse que devolve esse time. Para atacar a rede e o seu experimento. Mas se eu voltar a discussão de máquina. Uma vez me manda o final. Ele vai voltar à terra e notou a corretória. Capitão Marvel. Capitão Marvel, né? É a igreja de guerra da terra que eu quero escutar. Então... Ele desenvolve que tem uma notícia de dois exemplos com esse mavel. Então ali... Eu e o Kulima. Que vêm ajudar em busca do público cósmico. O Kulima é um... Ao lado do Thanos. Ele voltou a comentários também. O Ossenta Marvel. A Capitão Marvel, né? O Kulima é a... A Capitão Marvel, né? Ao invés de um cidadão da redeção de Va. Va. depois de um aqui o scratch, e a redação de hidrogança que vai ser marável, a carta é de uma situação no varal, câncer de ser domestic, mas o câncer de ser domesticado é realizado pelo abril de ferro, faz malar de ser embal, vamos por escova, a gente está aqui dentro do Part 8, nos anos de 12 anos, Eu adquirei poderes super mortos, e se terminar o principal instante, eu vou usar a sua presidência para seguir. Se o meu nome adotou, ele vai cair nas guardas de pontiféu, se você é. Agora que eu me paro, eu uso os poderes, então, ele já deixa um pontiféu. Eu vou ter desinquinado dessa cadeia, sobre a designação. O pisarão do super escuro, eu vou deixar o efeito dos desastres da pique. Eu vou dar as guardas de forma, quando eu quero cair em desordem. Então, eu devo escutar com uma conta fantástica. Depois, ele vai aparecer. Escuta positiva, por que ele é uma honking. Depois, ele vai ter a agrega da comunicação. Depois, ele vai fazer a agrega da comunicação. Depois, ele vai ajudar a nova conta dos escuros. Depois, ele vai ter a agrega da comunicação. Agora, eu vou escutar com uma conta fantástica. Um vídeo é. Um tipo de motor de força, resistência. Durabilidade humana... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... É... Em... Ele é... Que tipo de força? ou invisibilidade e reação da equipe de força, medemorfose ou apipilótico, o reto da mídia para sede margos, super rios, tem poucos nusáticos 167 tá, a inulação tá, nusáticos 94, quarta nusáticos os maiores zeraíais do mundo, o reto da terra, o reto da terra, o reto da terra, o reto da terra na mcu, com o kravark por crensler, bem fact in gaia pela emilia karp, agora a inulação, depois de jogos como quarta vantagem 97, marvel 29, nusáticos 4, has of the civil server, marvel skype of the freight of the worlds, marvel skype of the infinite lagra, marvel skype online, marvel haven't split back of the freight, the free tank 99, marvel skype of the freight, marvel habermas sub e rios, só que ele fornecendo um defesa, teve uma wave 9921 né, ele fornecendo uma wave o muito ruim, e no copo aqui, teve uma inciambro a foder nos salvaguardar o conhecimento dele, como é a gente pode mudar a pressão da invasão secreta, mas é isso aqui, E aí, galera, deixa o like, tá? Se inscreve no canal Até que gostem, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí